Fala meus amigos do Facebook, meus amigos do Youtube, olha eu aí de novo Tava com saudade de mim? Muitos não né? A gente só cutucando aí pra saber o que aconteceu Será que eu fui abduzido de novo? Fui não, não me candidatei e arrependi de não ter concorrido ao cargo de vereador aqui no Rio de Janeiro Que vergonha a população do Rio de Janeiro, que vergonha a população de São Paulo O Brasil, quase todos os estados votaram errado novamente E eu não sei se é amnésia, se há realmente essa teoria das urnas manipuladas Por não ter o voto impresso aqui, mas por outro lado lá nos Estados Unidos também Tem a questão do voto impresso e tá essa questão toda da suposta fraude na eleição Entre o Biden e o Donald Trump E também vim relembrar aqui pra vocês que são do Youtube Que verifique a sua inscrição, verifique o sininho se tá ativado Comente aqui a sua opinião sobre as eleições E por que eu tô falando de eleição? O vídeo é sobre política, não é de política É de política, mas é espiritualidade e ufologia também Por que eu tô dizendo isso? Há cerca de um ano e meio atrás, houve uma previsão de grupos espiritualistas Tanto aqui nos canais de Youtube quanto do Facebook Alertando sobre uma operação que ia acontecer ligado aos seres da luz Do Comando Bastard, Comando Galáctico, Comando Espacial Que iriam fazer uma varredura nos políticos E pessoas ligadas aos líderes, né? Os líderes religiosos iriam ser desmascarados E muita gente ia ser presa Aí apareceu um juiz, que inclusive tem vários vídeos dele Lá no meu grupo MacTube Cosmico No Facebook, você pode também acessar O link vai estar aqui na descrição Falando que a partir de agora ele era um juiz federal Renomado com vários títulos E dizendo que tinha por A mais B Todas as notificações que inúmeras pessoas Tanto do Ministério Público, esse é o desmascarado, do TSE E isso tava vinculado com a quebra da agenda da nova ordem mundial Essa tão famosa nova ordem mundial Que já nem tão nova assim, né? Tem gente que ainda tá um pouco chegando agora O cara de paraquedas aqui no meu Facebook Que eu também fiz uma reformação Eita! Não vai ser editado, é live, né? Fazer o quê? Uma reformulação E muita gente nem sabia Que eu falava sobre assuntos ligados à ufologia, espiritualidade E teoria da conspiração E nada do que esse cara falou Foi cumprido Nada realmente foi cumprido Simplesmente as coisas foram passando Aí eu fui acompanhando só nos bastidores Esse tempo que eu tô fora O que os espiritualistas estavam fazendo Chegou ao ponto, né? Tem uma menina aqui que posta bastante coisa aqui Que eu tô dizendo no Facebook Quem tá acompanhando essa live pelo Facebook É... Não sei se eu posso falar o nome dela Acho que é melhor não falar não Mas ela fez uma página Só pra quebrar Essa agenda dos espiritualistas Vamos dizer assim Charlatones Tá? E... Nisso tava dizendo que a Star Sheeran Tava apoiando o próprio Trump Porque o Trump era da Aliança Galáctica E seria praticamente impossível É... A... A derrota do mesmo Porque ele tava vinculado Realmente ele evitou muitas guerras E tal Mas eles colocaram com certeza A vitória do Trump E olha o que aconteceu aí Bom, o pessoal vai correr atrás desse lance da apuração ligada às fraudes E coisa e tal Mas... Mais uma vez Essas profecias Canalizações desses mestres espiritualistas Que vivem sempre remoendo a mesma história Não se cumpriram Eu... Um pouco antes de eu parar de gravar os vídeos Eu havia avisado as pessoas Que eu falei assim Nada disso vai acontecer Não tem esse vínculo todo E eu falei Me cobrem Porque a chegada das naves Tava marcada pra maio Aí marcaram agora pra outubro Agora chegou novembro Houveram as eleições E eu não vi nada acontecer de diferente no nosso país Tanto na parte ligada à ufologia À espiritualidade E à questão política Que tá vinculada a todo esse sistema da matriz que a gente vive E que cada vez mais eu caio em si Que é um sistema tão poderoso Que a gente ainda vai levar séculos ou milênios Pra poder descobrir como funciona realmente o mecanismo E quem realmente tá por trás Quando, quando que a população realmente vai ter a consciência Que não adianta querer lutar contra o sistema da forma que nós estamos lutando Porque sempre vai dar a mesma coisa Hoje, por exemplo, eu acordei sentindo uma energia na psicosfera do planeta No caso de um local como moro é o Rio de Janeiro De ódio, de dor, de raiva e de conflito Devido a essa energia política Que todo ano político gera essa revolta Tanto pro pessoal que perde Quanto pra aqueles que acham que a política não deveria existir Vamos não votar que vai ser a forma de mudar E outra coisa Falou que também Esse ano ia ser a implantação Devido a todo esse problema que estamos tendo com a saúde Do choque de ordem Das moedas Nezara e Ghezara A moeda única no planeta Falta pouco agora, um pouco mais de 15 dias pro mês de dezembro E eu acredito que isso não vai acontecer Tá? Eu separei algumas coisas aqui A massa... Ah, fala um pouco do povo carioca, né? Que novamente decepcionou Tá? Em relação ao que aconteceu com escândalos de corrupção Há cerca de 4 anos atrás A memória do povo parece que realmente é muito curta O prefeito, né? O candidato a prefeito Eduardo Paes Tá liderando as pesquisas Provavelmente vai ganhar essa eleição aqui no Rio de Janeiro E o próprio Segundo fontes E tem vídeos também no grupo meu Espiritualistas do Brasil Uma ligação com o próprio Lula Tá? E falando que o Cabral é o padrinho dele Falando que não gosta dos pobres E se você quiser observar Entra lá no Facebook também É Grupo Espiritualistas com o Brasil O grupo é aberto Não é com vertente de direita nem esquerda É pra falar sobre essas inverdades Pra dar um pouco de lucidez Você tem que pensar por você mesmo Essa live aqui é somente pra dar esse toque consciencial Falar que nada disso mais uma vez aconteceu Prisão em massa não aconteceu Trump não venceu Choque de ordem não aconteceu Não apareceu nave nenhuma no céu Não vi mais ninguém falar que foi abduzido ou contatado Pelo menos nos grupos que eu estou tendo contato A polarização entre os grupos de extraterrestre Continua cada vez maior Os grupos que são do pessoal de direita A estar do comando galáctico de direita Agora tem o comando reptiliano de esquerda Se eu estou usando analogia Então não leve a mão não Pode ser de direita também o reptiliano E vice-versa Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra O buraco é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam Mas enquanto houver uma pessoa que lê um 3, 4 livro Vim aqui na frente da tela E falar o que quiser falar Pra pessoas que tem um pouco menos de informação Vai cada vez mais prolongar o contato com esses seres que a gente No caso eu não afirmo mais com o misto terrestre Eu acredito que é algo que eu não posso explicar Se é uma manipulação holográfica Se é uma matrix realmente semelhante ao filme É alguma coisa que não está em livro nenhum É algo que somente dentro de você Você vai poder ter certeza disso Está também ferrujado aqui Desculpe a gagueira Alguma coisa do tipo Mas a consciência a gente tem que ter Que essas pessoas não detêm contato com esses seres Como é afirmado E nem essas pessoas que vêm escandalizando Achando que vai mudar de forma radical As coisas vão conseguir mudar alguma coisa Estamos sendo manipulados em todas as áreas Religiosa, política, socioeconômica, geopolítica Tudo que estiver ligado ao ser humano A gente está controlado por eles Não vão implantar chip Já falei isso também aqui outras vezes Esse controle já existe até aqui Eles têm um controle do que eu falo O algoritmo Por exemplo, esse vídeo no Youtube Ele vai ser desmonetizado Porque eu falei em prisões Eu falei em eleição Eu falei na questão da doença Não pode dizer nada disso E as eleições, que é o vídeo aqui E a questão desse Aníbal Aliança Galática Falsa espiritualidade E tudo mais que é mais baboseiro Espero voltar com outros vídeos Com uma outra temática Sempre batendo na tecla da verdade Trazendo a lucidez para vocês Da forma mais simples possível E que possa ajudar a refletir As pessoas a pensarem um pouco diferente Pensarem por si próprias E que a gente possa mudar No futuro mais próximo Gratidão a todos Desejo uma ótima semana para vocês Na luz E que o povo tenha mais consciência Daqui a quatro anos Espero estar aqui ainda Valeu Namastê a todos Gratidão